Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já descivaste toda sombra Já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Bem distante Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo Contra a ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo uma vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus Não há Deus como esse Deus Elohim É o Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim Elohim É o Shaddai Adonai Adore o nome dele Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Você desse vento Se apura do inimigo Contra a ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a água da rocha Com este Deus Não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as cargas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder meu, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirada a solidão, desespero que não tem fim Em te fazer concedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo retornar o passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza Deus já vai enxergar Com o seu poder e o suor da sua dor ele vai ser Ele vem de socorrer, tirar da sua vida Um desespero que não tem fim Nem te fazer, não sei, vou te tirar da dor Vou te fazer feliz Sei que não dá nada fácil, os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retornar o passado que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo ele pode fazer Ele é que a vitória está vindo pra você E que viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória e irmão pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória e irmão pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória e irmão pra você E é só vitória e irmão pra você Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos repletem tristezas Vermelho de tanto chorar Caminha resmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Cerca de cor é perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para cá Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo Saiba pra tudo Tens leito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Ela vem para ficar Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar, que alegria será Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será Muito além do véu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso a te ter Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação Também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil Dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais Com a vitória em tuas mãos Oh, 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 oh Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora É só pedir É só pedir Hoje eu estava me lembrando, como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus, eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito, mas no fundo eu sabia E o homem que não conhece a Jesus, ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão O tempo foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes, com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vi um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão A solidão O tempo foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes, com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida em pecar Fue tudo É a vida de um homem sem mais Assim é a vida imenado Com gemidos que palavras não podem me explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como o sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Deus, estou aqui, vem falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do Seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o Seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o Seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o Seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação 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 Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Que Jesus morreu por mim Quanto sofrimento Foi ferido Também humilhado Por amor Ele sofreu Calado Todos os momentos A realidade A realidade O que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rondam O meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fundo Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços De poder Na realidade O que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado Triste Do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam No meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fundo Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços De poder Quantas vezes eu bati Em tua porta Procurando Um espaço Para entrar Quantas vezes Te chamei Filho querido E a voz Tu recutaste Escutar Sou a estrela Sou a estrela Da manhã Sou o princípio E o fim Quanto Quantas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a manção Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti Vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui Filho querido Você é importante Para mim E ao mundo Trazer luz Amaste as trevas Não sabendo Abrir Meu coração Filho eu morri Na cruz E braços abertos Se hoje Você tivesse Salvação Todas vezes Eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a mão Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti Vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Hoje uma luz em ti Vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Que me sanção Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu E como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Carpinteiro Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Carpinteiro Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Se está tudo obscuro e não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo e não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado, espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos e não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você Basta você chamar que vem te socorrer Basta você chamar que vem te socorrer E esse deserto ele vai te tirar Sim, sim Águas cristalinas irão transbordar Águas cristalinas irão transbordar As trevas e luz As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair 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 E desse labirinto você vai sair